Este é o Rolliland Solid Com M1, um intercom sem fio profissional full duplex. A solução é composta por uma base station, oito headsets, oito belt packs e um carregador com 16 slots para carregar todos os componentes de uma única vez. O Solid Com M1 é versátil e robusto, o mais indicado sistema de intercom para aplicações broadcast como shows, teatros e até mesmo catedrais e igrejas, ou seja, todas as aplicações broadcast que exigem constante comunicação entre os membros da equipe. Sua base pode ser alimentada por duas baterias padrão Sony NPF, ou ainda melhor, através da conexão de rede via POE, Power Over Ethernet, onde a energia trafega pelo cabo de rede, dispensando baterias ou tomadas próximas à base. Sua configuração é simples, com menus amigáveis e intuitivos, podendo ser feita inclusive via aplicativo de celular. Possui uma antena interna que já garante uma visada frontal de 400 metros e mais 50 metros na parte de trás. Há duas antenas externas adicionais que aumentam o range de transmissão e captação para aproximadamente 300 metros para espaços abertos ou 150 metros para ambientes com barreiras de sinal. Os botões do belt pack são em alto relevo, o que facilita a operação mesmo em ambientes de pouca luz. O belt pack também pode ser utilizado pendurado no pescoço com um acessório estilo crachá, sem nenhum incômodo para o operador, pois ele pesa o equivalente a um aparelho celular, cerca de 200 gramas. Os belt packs podem ser separados em até 3 grupos, e os grupos podem ser gerenciados pelo aplicativo. O range de frequência de trabalho fica entre 200 e 700 hertz, e o som é de alta fidelidade e sem ruído, graças à tecnologia de redução de ruído presente na tecnologia Rolly Land. O operador consegue gerenciar o volume à sua preferência e mutar o microfone apenas ao levantar a haste, e ainda pode ouvir também sua própria voz no headset. Cada operador pode ouvir um ao outro claramente, mesmo sob as condições normais de ruído de um show ao vivo. Cada belt pack vem com duas baterias, garantindo uma duração de aproximadamente 6 horas. O carregador de 16 slots promove uma carga completa em cerca de 2 horas. O uso em ambientes externos às vezes impõe condições limites para os sistemas de comunicação, e o Solid Com foi produzido para suportar condições altamente adversas, como vento, poeira e até respingos d'água. O sistema permite cascatear dois equipamentos em um único sistema, aumentando proporcionalmente o seu poder de comunicação, com 16 belt packs e o conceito de expansão não para por aí. Ele também pode ser conectado via cabo a outros sistemas intercom compatíveis. A comunicação entre a equipe dentro de uma produção broadcast é sem dúvida um grande diferencial para o sucesso de seu evento. E o investimento em um sistema de comunicação poderoso e confiável garantirá os bons resultados de sua produção por muitos anos. E o Solid Com M1 você encontra na Sigma.